Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Jornal Seminário, onde assiste e fila fala informações importantes quando o Timor-Leste acontece durante a semana. Hoje, a M.C. oferece a Beita Boazira, a notícia quando o Parlamento Nacional continua a votar contra a viagem de chefes de Estado à Indonésia e ao Japão, no Mós-Aihang Umato-Sideresim, em município de Armeira. Tua irmã e te acompanhe o motor. O Parlamento Nacional continua a votar contra a viagem de chefes de Estado à Indonésia e ao Japão. Relaciona a decisão que o Parlamento Freitlin considera assunto interno é grave do que relação bilateral. Assunto é declarado se o deputado Freitlin Antonino Bianco relaciona o resultado da votação para o pedido de viagem de chefes de Estado Francisco Guterres Luolo, para a Indonésia e ao Japão, não é que cancela tanto. O deputado da oposição, Nemos, considera candidato membro do oitavo governo na ANCIA, não é dependente, não é importante o assunto bilateral, não é que se comparaça a situação nação selo-cânia e o Timor-Leste. Não tem nem inimigo falo durante, não é? Chefes de Estado, exercem de dever, ou de cumprir, não é pedido, mas eu se raizelos que não é justificado para o Bacalaba, tem cargo mais, não é? Não é também a Constituição Maruca. Não é a estrutura do presidente, a tua carga para lá, se ela lor e mais, não é? A gente justifica a nação, não é? Não é? Não é verdade, não é? Não é regra da Constituição, não é? Relação entre as instituições sobradas, não é, não é? Mas a Luxira vai bem coalhear nove membros do governo, mais velho embaixador, exercício de serviço, não é? Não é, não é? Não é, não é? Sentimento de vingança, não é? Não é permanente. O parlamento nacional, se dá o russi que o presidente da república para o Bacalaba viajar, também, e tem problemas, não é? E, de repente, que a gente tem que resolver problemas internacionais. Então, a nossa ideia é que a gente tem que resolver diplomacia política internacional, e é que a gente tem que resolver problemas internacionais. Isso tem que apoiar as políticas de visita do presidente da república. Isso é um comentário, mas isso é um viagem agora, não participa de tomar a depósito. Isso não é problema agora, não é? Isso vai tomar a depósito. Pedido de viagem, presidente da república para a indonésia, Rosa Pauné, la passa tambahetan votos contra Tonuluresin Ida a favor Ruanuluresin Cia no abstenção zero. Entretanto, pedido de viagem, chefe de estado de Niang Ney, cancele da Rituona, Hanesam, Banova, Iorque, da Rua Vaticano, Portugal, inclui Indonesia Niang, da Rua Rosa Pauné. Fatima Pereira, Eliugayo, Jemen. Arcebispo Arquidiocese Dili, Dom Virgílio do Carmo da Silva, este BAT tem, cancele da viagem, chefe de estado de Barailiur, não obstáculo de uma oportunidade, não mostra a mensagem do dia que é para o mundo. Lhe é a irakneia, estou a Rússia, Arcebispo Dom Virgílio, a fim de encontro, Rota Sfor, quando você está no sítio, na Efeito Ramelau, e a sala de encontro, Câmara Eclesiástica Arquidiocese Dili. Dom Virgílio do Carmo da Silva, continuou a Rússia, para o líder da Sira, que é um impasse política, mas também não dá obstáculo para o governo no progresso e desenvolvimento. Respeito ao órgão soberancio, é minha opinião, é minha nossa vida, e nós temos razão sair da dentro, mas continua a ser obstáculo, para o governo que está lá, é uma visita ali, mas ainda não tem observação pessoal, mas o governo que está sendo investido, o Estado representa a raiva, ele encontra o Fandadau, esse cara que tinha abacado em Nova Iorque, ele lhe representa a nação, é uma oportunidade lá em Oslorlorão, é uma oportunidade no momento de aqui, se ela realiza o tempo, é uma mensagem saudável para o mundo internacional. O mundo internacional, é uma mensagem saudável para o mundo internacional. O primeiro que é o governo nacional, é uma mensagem saudável para o governo nacional, e se ela quer fazer uma mensagem saudável para o mundo internacional. o debatir se meia climática e a maioria do deputado e o Parlamento Nacional vota contra o pedido de viagem do Estado. O Conselho-Ministro aprova o proposto do Orçamento Geral do Estado. O Conselho-Ministro aprova o Orçamento Geral do Estado. O Conselho-Ministro aprova o último apreciação, toda a 15ª que se retombe para o Parlamento Nacional. Depois, debatir o Parlamento Nacional e a Comissão Serruto antes de ir para a plenária. O Conselho-Ministro aprova o Orçamento Geral do Estado em 2020. A receita de empréstimo total do Orçamento do Estado é 1.877.000.000. O Angírio Itafaheba é para categorias, salários e vencimentos, 231.271. Bens e serviços, 738.428. Transferências públicas, 457.773. Capital menor, 53.267. E capital de desenvolvimento, 479.260.000. Portanto, o Conselho de Ministros aprova e técnico se ralou ela, apuramento que ralou ela, acelera ela para ir a 15 de outubro. O Governo BLE submeteu na Bahia, o Parlamento Nacional. Ministra de Finanças Interina Sara Lobomos explica, Bens e serviços, 838.000. Transferências públicas, 540.000. Transferências públicas, 540.000. Bar capital menor, 540.000. R$1.000. R$1.000. C$1.000. em Nulô. Eugébio de Oliveira, Ferri Soares, GMN. Ex-presidente da República, Zé Ramos Horta considera o oitavo governo constitucional a dar um efetivo e a execução do orçamento no programa. Também a Horta Rússia, o assessor principal será a do serviço, o Diak. Tui relatório, o governo União de República e o fulano julho que a execução do orçamento geral do Estado tinha que se não recense a atingir uma por cento de ciclima nulo com salário e empréstimo no fundo do capital humano. Execução do capital menor no capital desenvolvimento atinge uma por volta de por cento tolo nulo. Justificação se o governo não quer executar a execução do orçamento efetivo que o governante Balon está no próximo posse. Mas o governo é o assessor principal será o serviço. O governo não quer fazer a decisão o oitavo governo não quer ralar o orçamento em 2018, em 2019 preparou o orçamento em 2020. O primeiro-ministro tem que racaço, nem o governo, racaço, macaz, para executar o orçamento. Cada ministério tem que executar. E o orçamento, que ela irá. E o orçamento. Cada ministério tem o orçamento. Se ele executa, que ele executa. Portanto, lá ia, desculpa, ainda não é. Não é, portanto, impasse político e daré, pronto, se calhar, o final mandato se não fatem. Mas, ia assessor será. Assessor será, vou lá, assessor principal. Ministro, Bela Simo, possam ir, assessor principal. E, mas não, então, a verdade é que o governo funciona, lá na OE, estamos lá, e após. Então, assessor principal, já não chega. Mas que a execução do orçamento geral do estado tinha em Rio em Rua Sanulo recensia lá do que atinge porcentagem em NBAS, mas o governo prepara a ONU a proposta ao orçamento geral do estado nian batida em Rio em Rua Rua Nulo remontante bilhão e de Recin. Celestina Teles, Dilma Sujeti, GMN. Semana, em Parlamento Nacional, agenda ONU atual a confirmação de votos pela lei de atividade petrolífera, rolê fundo petrolífero, nebechefe estar veda. Assunto informa o presidente do Parlamento Nacional, a jornalista Cira e a Nianar Fát em quarta-feira. Líder órgão legislador afirma também que o Parlamento ia na opção Rua ou de ralo alteração ou confirmação de votos, mas também depende de decisão coletiva ou disciplinária. de rato a reunião de linhas bancadas abam, o contexto do Brasil, e depois se considera semana o fim de lhe também a agenda da apreciação da legislação do ano que o excelente presidente da República veta. Cabe para o plenário de decisão em quarta-feira de Rua e a confirmação e a alteração. Mas não é o plenário de decisão. Mas não é o plenário de decisão. o plenário de rua é a alteração da lei do fundo petrolífero ou a lei de atividades petrolíferas do estado Francisco Guterres Luolo veta e o Ronurre sem o Fulano Augusto Tinan A foi em tribunal recurso anuncia resultado de fiscalização e a alteração de lei inconstitucional. Fátima Pereira Elio Gaiu Gemen Autoridade Nacional Petróleo Minerais se realou negociação com a companhia Cira a mutua com a Austrália quando o processo Guterres Sandaiz. Presidente da ANPN Gualdinho da Silva declara assunto e a foi em audiência comissão de trata assunto economia no desenvolvimento e o Parlamento Nacional. Gualdinho Atetem Timor-Leste rala negociação com a companhia Cira Ramutu com a companhia Austrália para o processo Guterres Sandaiz a nesse contrato único no Tinan Oim finalizou. O Tinan é para começar a discussão e o conceito no nosso plano de desenvolvimento. Ainda não é Timor Gap a minha reguladora não é lei ou regulamentos não é presidente Timor Gap 56,5% mas quando estamos no detalhe sabemos agora as autoridades se deram o contrato e não é o regime de regulamentos para o Sra. A Austrália no Timor-Leste assina tratado histórico na fronteira marítima e a Louron Março Tinangri Runrua Sanurres Singualu Tratado Fronteira Marítima Presidente República Francisco Guterres Luolo Publica e a Jornal da República e Aloron Runru Res Singrua Fulangusto Tinangne Governo Timor-Leste troca notas para a Austrália e Aloron Tolunulo Fulang Fulang Augusto Tinangne e a Palacio Governo Dili Celestina Teles e Lugayo Xemen Governo Halao Simeri Internacional Tehulu conaba petróleo no gas Timor-Leste e a Centro Convenção Dili Primeiro Ministro Taur Matanrua Kateten Timor-Leste consegue Halao na Acordo ao País Vizinho Austrália onde estabelece fronteira marítima permanente entre na São Rua notaca capítulo importante Timor-Leste na história e duram tempo em laran Primeiro Ministro Taur Matanrua explica que se o momento de construção sistema jurídico maduro no estado direto esencial para criar confiança no estabilidade no segurança jurídico do investimento estrangeiro ser Primeiro Ministro Taur Matanrua Katone Hira e discurso e cimeira Internacional conaba petróleo no gas Timor-Leste este evento representa um marco importante da jornada de Timor-Leste para se tornar um destino preferencial de negócios e de investimento no sudeste asiático nas áreas de exploração e produção de petróleo e gas e o elevado número de participantes é a prova disso mesmo estamos convictos de que daqui a alguns anos este dia será lembrado como o dia da determinação e da responsabilidade em que se traçou caminhos para Timor-Leste a fim de alcançar o seu merecido reconhecimento como o importante ator da indústria internacional de petróleo e gás esta primeira cimeira de petróleo e gás de Timor-Leste está a acontecer num momento crucial para o desenvolvimento do progresso e a modernidade do nosso país conseguimos chegar a um acordo com o nosso país vizinho a Commanuel de Austrália relativamente ao estabelecimento de uma fronteira marítima permanente entre as duas nações fechando assim um capítulo tão importante da nossa história que durou tempo demais o esforço extraordinário realizado por ambos os países para alcançar o novo tratado de fronteiras marítimas e a aceitação geral do tratado demonstram que as nações podem ultrapassar dificuldades políticas na procura do maior interesse do seu povo Cimeira Internacional Minanogás da Olukne marca a presença negociador principal da fronteira marítima Cairala Senana Guzmão ex-presidente da República José Ramo Jorta membro oitavo governo membro do Parlamento Nacional nomos Corpo Diplomático Sira e Timor-Leste Cimeira Internacional Minanogás da Olukne abertura ex-presidente da República José Ramo Jorta ministro presidência Conselho do Ministro Agil Pereira Cimeira Internacional se remata e acesta Noronha Fulangotobro Tindangne o ex-presidente da República José Ramo Jorta Eusébio Elveira Ferdi Soares GMN Governo Timor-Leste a saiu na resolução o número do ano no lúrre sem leima para a rica no lúrre sem si o de fo visto livre da cidadão indonesia a tutama saí território Timor-Leste Lheirach é o diretor-geral Serviço Migração Superintendente Agostino Gomes Majoranista Sira e o Serviço Fatim Migração Vila Verde Agostino Gomes até tem o implementação visto turista do Serviço Migração a saia volume operacional e a fronteira no aeroporto O Serviço de Migração do Ministério do Interior Timor-Leste implementou a resolução do governo número 25 para 2019 com a despensa visto por turistas indoneses com a cidadão indonesia, com o território Timor-Leste e com o turismo. A resolução definiu além do turismo, com o trânsito e com a escala aeroportuária. A resolução definiu a despensa para a duração do tempo de Loro-Tolonolo, ou 30 dias, não teve prorroga da lida e a duração do tempo em Berganistan. No Serviço de Migração, o Rahu implementou a resolução do governo número, e, efetivamente, dia 25 de setembro de 2019, dia aeroportu, dia posto, fronteira síria, nós examinamos a ordem da embasada, o RTT não tem que ir a migração ao serviço. Não funciona, funciona a minha implementação. Agustinu Gomes acrescenta, a resolução do governo do governo que implica a resolução do governo, e, efetivamente, o estrangeiro do governo do território do território Timor-Leste e com o trânsito indonesia em Berganistan. Enquanto a resolução referência, a resolução do governo 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 do governo. Napoleão Xavier, Juvial da Costa, GMN. O Rissão continua, aumenta, e a comunidade continua no meio. O Parlamento Nacional considera que o governo do município do governo do governo do município tem a capacidade atualização e a urbanização da cidade. O assunto é o deputado da oposição Fretilín, Antonino Bianco, que jornalista Sira já foi em participação da plenária e do Parlamento Nacional semana. O deputado Né considera que o governo ou a autoridade que precisa precisar o gestão de medidas não implementar regras rumas onde o bando não prevê a comunidade Sira continuar a construir uma e a mota nining ou a folholon. Além de Né, o representante povo Néemos questiona lixo continua buras e a cidade de Lili. Também o deputado Né recomenda que o líder comunitário Sira inclui a autoridade municipal ou o governo a tubar o gestão de medidas que resolve o problema lixo referente. sentido e responsabilidade é a gestão. Não há nada. 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 não há nada.